Senhor ministro, eu sou o relator de um agravo regimental no Recurso Filiário, que traz aqui, ressuscita uma velha questão aqui da Corte, que eu gostaria de submeter, enfim, a uma decisão, porque nós não fixamos uma orientação definitiva nesse respeito. Antes da questão, dos recursos que aparentemente são tempestivos, porque chegam aqui com, vamos dizer, com a aparência de perda do prazo, mas que na verdade são, na realidade, tempestivos, porque no meu tribunal local havia uma causa suspensiva e interruptiva, como, por exemplo, no feriado local. Então a parte interpõe o recurso, contando corretamente o prazo, porque no meu tribunal local houve uma suspensão, uma interrupção do prazo, portanto, está no prazo, e o recurso sobe. Como a parte não se preocupa em fazer a demonstração dessa causa interruptiva, suspensiva, a majora estudante da Corte durante o início foi de não permitir que a parte vivesse na prova posterior da tempestividade. O primeiro, na verdade, é o recurso retomestivo. O que não é a prova, mas é uma prova a priori da causa. Os atores vêm e falam, tipo, o tribunal, tudo fechado naquela data, o horário feriado local, etc. Exato. O fato é que o recurso foi por isso. Na turma, nós temos enfrentado esse tema. E eu digo sempre que a deficiência é cartorária. Exatamente. Porque era a serventia que devia consignar o fechamento do forno. Exatamente. Mas, em certo dia, tendo em conta o feriado local, né? Agora, fica muito difícil para o Supremo demonstrar a oportunidade do recurso, declarar intempestivo esse recurso. A voz vem e faz a prova. Não estamos já de antecedência, não dizem. A gente viria pra cá, não é isso? Porque se a gente retarei as suas consequências, vai acontecer de alguém que, por exemplo, nós já tivemos aqui um caso em que a apelação foi considerada intempestiva por causa disso. E aí veio o recurso por alarmamento de negativa de precessão jurisdicional. E o caso aqui no ex-plenário, o Supremo entendeu que não. O tribunal lá é que tinha que ter resolvido naquela fase. O recurso já sinaliza, sinaliza a tempestividade. Então, se a parte alegrar direito custodial, municipal, direito local, e o senhor não souber, ele faz pra comprovar, e ele comprova a prova do seu poder. Isso tem feito a prova com o sucedendo este caso. A parte fez prova de que o recurso é tempestivo. Falta o propôs do acordo, os conhecimentos do recurso, e admitir na prova o posterior da sua tempestividade. Eu já tenho acordo. Eu já tenho acordo. Eu tenho que sentar em uma demonstração. Eu já tenho acordo. Eu decidir uma questão envolvendo um feriado forense decretado em São Paulo quanto do falecimento do então governador Mário Covas. A parte recorreu, e depois o recurso, a turma acabou não conhecendo o recurso, entendendo que o ônus da tempestividade compete a quem recorre. E caberia, então, a parte recorrente simplesmente produzir uma certidão emanada da própria Secretaria do Tribunal a qual para demonstrar e comprovar que naquele dia não houve expediente forense. Eu, tendo em vista não só essa decisão, mas outras decisões que têm tomado sentido diverso, eu peço vênia para entender que cabe a parte que recorre o ônus de comprovar a tempestividade. O que até aqui era contrário à possibilidade de apresentação de prova, posteriormente, à chegada do recurso aqui. Exatamente. Certo? Exatamente. E como detalhe, ministra, é que antes nós tínhamos o problema da formação do instrumento, do traslado de peças. Hoje nós já mantemos esse problema, porque o agravo vem no próprio processo. É isso que tinha dado a questão. É interessante. Então, agora eu falei agora que vai chegar em Supremo, como eu disse, ante a comprovação da tempestividade do recurso. Declarar que esse recurso é interpestível. O recurso é interpestível. É verdade. Bom, então, o governo do estado é o primeiro recurso contra o voto do ministro Sérgio Guerra. Bom, então, o governo do estado é interpestível.